Quando uma BlueBar é instalada, deverão ser respeitadas as tolerâncias mínimas de distância a qualquer estrutura conectada à terra. Com uma barra nova e limpa, se o indicador CleanBar acender é sinal claro de problemas na instalação. Isto é particularmente crítico para a parte traseira da barra, onde está o canal de montagem. Montar a BlueBar com sua parte traseira diretamente apoiada numa estrutura conectada à terra acenderá o CleanBar. A norma é montar a BlueBar a uma distância de uma polegada como mínimo de qualquer estrutura aterrada. Porém, quando a BlueBar é usada com uma fonte de monitoração TrueAC, é melhor ter como mínimo de 2 a 3 polegadas de distância a qualquer terra. Se isso não for possível, pode ser melhor simplesmente não usar TrueAC, pois se usar, o circuito de monitoração estará constantemente com o indicador CleanBar aceso.